Em empatinga, bola na área e Jean pegou o bonito de voleio para fazer São Paulo. Renan fica com a bola. Daqui a pouquinho, depois do futebol, errou a saída de bola! Jogado Jean, parou na frente do Kleber, levou por dentro! Júlio César, bateu na frente, cruzamento para a área, chegou Jean, bateu de primeira! Jogada, pintou! Goooool! Evolução para ele, Jean, bateu! Goooool! Deu uma dançada na frente do Breitner, levantou, gol de cabeça, toque! Goooool! O Carlinhos para aí, o Jean traz a jogada pelo meio, pé canhoto, bateu para o gol, olha que golaço! Rogério Ceni bate, tocou no travessão! Goooool! Fez o Willian, o Willian com o Jean, que se manda, faz jogada, pé esquerda, risco, goooool! Arrumou, puxou, perna direita, levantou! Passou Jean, grande lance!